Alô meu grande amigo Alessandro, de Valdo Miro Chaves, da galera do Mel, sempre apaixonado Garraço amigo, por favor me atenda logo Não se preocupe com a conta, eu vou pagar Eu só te peço que não falte nessa mesa Busque cerveja e se quero pra fumar Se eu cair, pode me deixar no chão Sua manhã certo, é que vou me levantar Pago a despesa, arrumo as malas e vou embora E nunca mais voltarei nesse lugar Porque já sofri demais e não pude esquecer A mulher que eu mais amei Ela só me fez sofrer Acabou essa minha paz Aumentou o meu sofrer Alô meu parceiro, vocês vão beber Um forte abraço do Joacim da Bahia Sempre com vocês Garraço amigo, por favor me atenda logo Não se preocupe com a conta, eu vou pagar Eu só te peço que não falte nessa mesa Busque cerveja e cigarro pra fumar Se eu cair, pode me deixar no chão Sua manhã certo, é que vou me levantar Pago a despesa, arrumo as malas e vou embora E nunca mais voltarei nesse lugar Por que eu já sofri demais e não pude esquecer A mulher que eu mais amei Ela só me fez sofrer Acabou essa minha paz Aumentou o meu sofrer Quis ser e achar A mulher que eu mais amei Eu sei lá Mas eu já sofri demais e não pudezet As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu li e escrevi, ela me devolveu A mensagem que mandei pra ela, ela apagou por telefone Ela nem me atende, porque já sabe quem sou eu No mar de cima, vou afogar a minha dor Vou tomar a pinga, para curar meu coração No mar de cima, vou afogar a minha dor Vou tomar a pinga, para acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu li e escrevi, ela me devolveu A mensagem que mandei pra ela, ela apagou por telefone Ela nem me atende, porque já sabe quem sou eu No mar de cima, vou afogar a minha dor Vou tomar a pinga, para acalmar meu coração No mar de cima, vou afogar a minha dor Vou tomar a pinga, para acalmar meu coração Essa vai para o grande amor da minha vida Alô Ivanda, aquele abraço do Gil Marcinho da Bahia Vou apaixonar sempre com você Não vivo sem você Não saio dos teus braços Não vivo sem o teu calor Caminho entre os passos Toda vez que olha pra mim uma coisa estranha Bate em meu peito Pego a voz, viajo além Me sinto tão bem Esse amor tão perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora e a felicidade vem Tudo se transforma Espere em amor E você também Não vivo sem você Não saio dos teus braços Não vivo sem o teu calor Caminho entre os passos Não vivo sem você Não saio dos teus braços Não vivo sem o teu calor Caminho entre os passos Toda vez que olha pra mim uma coisa estranha Bate em meu peito Pego a voz, viajo além Me sinto tão bem Esse amor tão perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Espere em amor E você também E essa é pra você Meu parceiro Alivan Segura essa aí Um abração de um avião da Bahia O apaixonado Tamo junto Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Se tudo que tinha Nada era pra ela Então diz meu beijinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Alô meu parceiro Alô meu parceiro Tchê 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 do forró Tento Santos Aquela abração Do Gilmarzinho da Bahia Pra você 104.9 Cama FM Sempre perto de você Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas vinda da terra De tudo que tinha Nada era pra ela Então diz meu benzinho Se você me amaria E com todo o carinho Hoje uma casaria E com todo o carinho Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Senão eu largo você Senão eu largo você Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Senão eu largo você Senão eu largo você Se você cuida de mim Eu juro que eu vou te amar Quero te amar pra sempre Tem ninguém pra atrapalhar Se você tá indeciso Pense em que vai fazer Se você gosta de alguém Por favor, não me encerra a minha vida Por favor, não me encerra a minha vida Por favor, não me encerra a minha vida Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Mas é pra cuidar mesmo Se não eu largo você Se não eu largo você Alô meu mano Alô meu mano branco Esse é o Gilmazinho da Bahia Essa é pra você Cuida de mim Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Se não eu largo você Se não eu largo você Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Se não eu largo você Se não eu largo você Se você cuida de mim Eu juro que eu vou te amar Quero te amar pra sempre Tem ninguém pra atrapalhar Se você tá indeciso Pense bem que vai fazer Se você gosta de alguém Por favor, não me encerra a minha vida Se você tá indeciso Pense bem que vai fazer Se você gosta de alguém Se você gosta de alguém Por favor, não me encerra a minha vida Se não eu largo você Cuida de mim Mas é pra cuidar mesmo Se não eu largo você Se não eu largo você Alô meu parceiro Lucas Alô Misael E essa galera do Rio de João Aquele forte abraço De Joãozinho da Bahia Alô minha prima Ana Priscila Vanessa Aquele forte abraço Alô meu parceiro Brad Record Solta aí menino Vai o menino é bom Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembranças De um bem que jurou me amar Estar presa em meus pensamentos O tempo não vai apagar O interesseiro das noites Cantei vendo ao florecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer O interesseiro das noites Cantei vendo ao florecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão cristalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceria das canções lindas Que cantei na sua rua O interesseiro das noites Cantei vendo ao florecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer O interesseiro das noites Cantei vendo ao florecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Um, 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 um d'estes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto